Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como inserir uma imagem, escalar e deixar ela quase transparente como essa daqui. Então eu vou abrir um novo aqui. Então é o seguinte, quando você abre o Swordworks, você vem, escolha um plano. Você tem que escolher um plano. Neste plano você clica em qualquer ferramenta aqui do esboço, qualquer ferramenta. Vem até ferramentas, ferramentas de esboço, imagem de esboço. Você vai lá na pasta onde você já colocou a sua imagem e aí você clica sobre ela, que já está aberta para não delongar o vídeo. Você insere ela aqui na área de trabalho. Automaticamente você pode trabalhar tanto a proporção aqui como trabalhar a escala de uma maneira correta. Olha só, você vem com essa régua que na realidade é uma régua de escala. Se ela não estiver habilitada, você habilite ela nesse setor aqui. Então, vamos lá. Dê o zoom para ficar melhor a visualização. Você tem que saber se o teu Solidworks está em centímetros ou em milímetros. Padronizado ele vem em milímetros, mas você pode ter alterado. Então, aqui você vai colocar de acordo com a configuração da cota. Normalmente essa cota está em milímetro. Então, eu vou deixar aquela medida ali de 4702. E vou aceitar. Automaticamente ela já redimensionou para 4702 milímetros. E para eu deixá-la semi-transparente ou quase transparente, eu venho aqui em transparência. Clico na imagem e vou trabalhando essa questão da transparência para ficar mais fácil no desenho. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever. Deixo aqui um forte abraço e até breve.